Hi guys, eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre esses dois phrasal verbs, give in e give up. O mais famoso deles é o give up, que significa desistir. Mas quando a gente está aprendendo a usar, a gente tem um pouquinho de problema com o give in, que também significa desistir, mas no sentido de se entregar, se render a uma outra ideia ou uma outra situação. Então, vamos aos exemplos. Eu parei de fumar, quer dizer, eu desisti, abri mão disso, não fumo mais. Eu queria muito viajar para o Equador, mas eu vi que não tinha dinheiro suficiente e eu desisti da ideia. Eu desisti de viajar para o Equador, ok? Então, aí eu tenho as give up, no sentido de desistir de alguma coisa. Mas vamos supor que eu queria muito ir ao clube, mas as pessoas que estavam comigo não queriam ir comigo. Então, nesse sentido, eu acabei desistindo da ideia de ir ao clube. I gave up on to the club, certo? Só que essas pessoas insistiram para que eu fosse para uma fazenda, to the farm. Então, o que eu fiz? Eu desisti da minha ideia, não estou mais pensando em ir ao clube, mas elas querem muito que eu vá para a fazenda. Então, eu acabo me rendendo aquilo que elas querem. Então, I gave in and went to the farm. Eu desisti e fui para a fazenda. Ou seja, eu desisti de tentar convencê-las a fazer o que eu queria e fedi e me entreguei a ideia delas. Viram? Então, o give up é quando a gente se rende, a gente acaba cedendo ao que outra pessoa ou outras pessoas ou situações requerem para a gente. Certo? Então, agora, espero que você não se confunda mais e é só escrevendo e anotando os exemplos de situações que você pode usar. Give up e give up para que você não tenha mais dúvida de como usar. Eu vou deixar aqui, em seguida, um PowerPoint com um exercício e vou te dar uns segundinhos para você pensar. Qual deles que você vai escolher para preencher o exercício? Give up or give up? Então, vamos nesse exercício. A gente tem a frase Então, eu queria comprar uma moto, mas eu desisti porque o trânsito está louco. Então, a gente tem aí, gave up porque eu desisti de fazer a compra da moto. Outro exercício, completem. Ou seja, de repente, dependendo do contexto, eu queria fazer uma outra coisa, mas eu desisti disso e acabei me rendendo, ou seja, aceitando aquilo que os meus amigos queriam fazer, que era sair para jantar. Então, eu me rendi a essa proposta e saí com eles. E nossa última frase. Sometimes I to my students' desires and don't give them homework. Como você completaria? Give up or give in? Sometimes I give in to my students' desires and don't give them homework. Então, às vezes eu me rendo aos desejos dos meus alunos, só às vezes, e não dou dever de casa para eles. Ok? Espero que você tenha entendido. E da agora para frente, comece a usar give in e give up nas suas frases. Espero que vocês tenham lido bem no exercício e see you in the next video. Bye bye!